Alô papai, alô mamãe, venha curtir meu paredão Meu negócio é zoeira no porto de gasolina O paredão já tá ligado, tô no braço das meninas Meu negócio é zoeira no porto de gasolina O paredão já tá ligado, tô no braço das meninas Papai, não se preocupe, que eu já tô aqui As meninas tô querendo é curtir Papai, não se preocupe, que eu já tô aqui As meninas tô querendo é curtir Alô papai, alô mamãe, venha curtir meu paredão Alô papai, alô mamãe, venha curtir o meu sonzão Alô papai, alô mamãe, venha curtir meu paredão Alô papai, alô mamãe, venha curtir o meu sonzão Meu negócio é zoeira no porto de gasolina, o paredão já tá ligado no braço das meninas Meu negócio é zoeira no porto de gasolina, o paredão já tá ligado no braço das meninas Rapaz, não se preocupe que eu já tô aqui As meninas tão querendo é curtir, rapaz, não se preocupe que eu já tô aqui As meninas tão querendo é curtir Alô papai, alô mamãe, vem a curtir meu paredão Alô papai, alô mamãe, vem a curtir o meu sozão Alô papai, alô mamãe, vem a curtir meu paredão Alô papai, alô mamãe, vem a curtir o meu sozão Rapaz, isso vai dar na cabeça de nego Ô meu Deus, é zap zap Toma um cadão, sem fronteira Meu Deus, meu Senhor, me ajude por favor Eu todo dia no trabalho, no meu show Meu celular não para de apitar Meu Deus, meu Senhor, me ajude por favor Eu todo dia no trabalho, no meu show Meu celular não para de apitar Minha mulher tá reclamando Eu chego em casa o zap zap me chamando E pra dormir, pegando meu pé Esse tal de zap zap, vou perder minha mulher Zap, zap 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 Oh meu Deus, meu Senhor, me ajude por favor Eu todo dia, no trabalho, no meu show Meu celular não para de apitar Meu Deus, meu Senhor, me ajude, por favor Eu todo dia, no trabalho, no meu show Meu celular não para de apitar Zap, 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 zap Zap, 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 zap Minha mulher tá reclamando Eu tenho em casa o zap zap me chamando E pra dormir, pegando meu pé Esse tal de zap zap, vou perder minha mulher Zap 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 Chora, paixão! Ela é top de linha, musa da balada, ensina um imbigo e cara de safada Ela vem chegando, chamando atenção, essa gata é louca, é pura sedução A macharada vira, quando ela passa e sai bem curtinha Essa gata é massa, vou te mandar real, ela fica desfilando Mas o que ela quer, é me deixar babando Eu fico de longe, só observando Essa mina é minha, essa gata é top de linha Eu fico de longe, só observando Essa mina é minha, essa gata é top de linha Ela é top de linha, musa da balada, ensina um imbigo e cara de safada Ela vem chegando, chamando atenção, essa gata é louca, é pura sedução A macharada vira, quando ela passa e sai bem curtinha Essa gata é massa, vou te mandar real, ela fica desfilando Mas o que ela quer, é me deixar babando Eu fico de longe, só observando Essa mina é minha, essa gata é top de linha Eu fico de longe, só observando Essa mina é minha, essa gata é top de linha Eu fico de longe, só observando A galera da imagem do som, Luiz Produções Segura aí meu irmão, só tem uma coisa pra te falar Chora paixão A roupa é importada, todo mundo quer pegar Os moleque tão na mídia, quer tequilinho de bar Só anda de carrão, lotado de mulher É pura sedução, ei tchau, o que nós quer? O cordão é de ouro, vai variar As novinha tão na minha, chega pra cá O cordão é de ouro, vai variar As novinha tão na minha, chega pra cá Não vem com essa, tira a onda de playboy Aqui não rola não, aqui não rola não Não vem com essa, tira a onda de playboy Aqui não rola não, aqui não rola não Quem manda aqui é o garoto da pegada E a mulherada já tá ligada Quem manda aqui é o garoto da pegada E a mulherada já tá ligada A roupa é importada, todo mundo quer pegar Os moleque tão na mídia, quer tequilinho de bar Só anda de carrão, lotado de mulher É pura sedução, ei tchau, o que nós quer? O cordão é de ouro, vai variar As novinha tão na minha, chega pra cá O cordão é de ouro, vai variar As novinha tão na minha, chega pra cá Não vem com essa, tira a onda de playboy Aqui não rola não, aqui não rola não Não vem com essa, tira a onda de playboy Aqui não rola não, aqui não rola não Quem manda aqui é o garoto da pegada E a mulherada já tá ligada Quem manda aqui é o garoto da pegada Vem meu amor, vem namorar comigo Eu tô querendo vocês Isso é paixão pra mais de quilômetro Chora paixão Apenas um minuto quero com você Apenas um segundo para te dizer Como eu te amo Como eu te quero A distância tem nota, não posso suportar Venha logo por meu braço, quero te amar Pra sempre juntos Pra sempre juntos Do seu lado nada vai nos separar Essa saudade eu não consigo suportar Eu não consigo suportar Não foi apenas um minuto Vou pra outro mundo quando estou com você As horas virão Um segundo amor A minha vida eu vivo com você Não foi apenas um minuto Vou pra outro mundo quando estou com você As horas virão Um segundo amor A minha vida eu vivo com você Apenas um minuto Apenas um minuto quero com você Apenas um segundo para te dizer Como eu te amo Como eu te quero A distância tem nota, não posso suportar Venha logo por meu braço, quero te amar Pra sempre juntos Pra sempre juntos Do seu lado nada vai nos separar Essa saudade eu não consigo suportar Eu não consigo suportar Não foi apenas um minuto Vou pra outro mundo quando estou com você As horas virão Um segundo amor A minha vida eu vivo com você Não foi apenas um minuto Vou pra outro mundo quando estou com você As horas virão Um segundo amor A minha vida eu vivo com você Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão E aí DJ, abre o som do grave E volta o pancadão pra tocar E que a galera tá querendo balançar Essa banda que chegou Veio pra ficar Essa batida que não para de tocar E quando eu toco o meu swing A galera vem pra cima, vem dançar Foi na pegada sertaneja que virou o pancadão Galera vem pra cima, vai descendo até o chão Então escuta aí DJ, aumenta esse som E a galera tá querendo balançar Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Essa banda aqui chegou, veio pra ficar Essa batida que não para de tocar E quando eu toco o meu swing E a galera vem pra cima, vem dançar Foi na pegada sertaneja que virou o cocadão Galera vem pra cima, vai descendo até o chão Então escuta aí DJ, aumenta esse som Que a galera tá querendo balançar Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Ela remexe, remexe, remexe até o chão Ela rebola, rebola no som do paredão Música Essa é especialmente pra vocês, minha galera Venha curtir, bancadão sem fronteiras Música nossa, chora paixão Segue a gente, quer sucesso Música Eu faço tudo para ter você aqui comigo Eu trocaria o mar inteiro por um arco-íris Faria do planeta, terra, uma constelação Viajaria o mundo inteiro em seu coração Sempre que estamos juntos tudo pode mudar O mundo inteiro em sua forma vou me declarar Eu faço tudo por você, isso não vou negar No mar de rosa para sempre quero te amar Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados Música Eu faço tudo para ter você aqui comigo Eu trocaria o mar inteiro por um arco-íris Faria do planeta, terra, uma constelação Viajaria o mundo inteiro em seu coração Sempre que estamos juntos tudo pode mudar O mundo inteiro em sua forma vou me declarar Eu faço tudo por você, isso não vou negar No mar de rosa para sempre quero te amar Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados Eu vou sempre estar do seu lado Como o sol e a lua somos dois apaixonados 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 E o sol e a lua somos dois apaixonados E o sol e a lua somos dois apaixonados Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou safadinho gostoso Sou safadinho gostoso As minas ficam loucas pra descer até o chão As novinhas passam mal Minha vida é assim Eu faço academia As minas grudam em mim Sou safadinho gostoso Eu não sou percoivação na moda Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou safadinho gostoso O safadinho gostoso Sou safadinho gostoso O safadinho gostoso O safadinho gostoso Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou safadinho gostoso O dono do paredão As minas ficam loucas pra descer até o chão As novinhas passam mal Minha vida é assim Eu faço academia As minas grudam em mim Sou safadinho gostoso O 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 safadinho gostoso Eu não sou percoivação na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou playboy, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Eu não sou playboy, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou playboy, mas sou na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Um abraço pro meu grande amigo Helder Mudei um pouquinho, viu? Essa é nossa, hein? Estourada, meu irmão Você não é mais a mesma, onde tá aquele amor? Fala que ainda me ama, volte logo, meu amor Você não é mais a mesma, onde tá aquele amor? Fala que ainda me ama, volte logo, meu amor Sei que a gente muda, mas não é pra tanto assim Sinta a falta dos teus beijos, do carinho e da paixão Meu coração sofre tanto e sem você não sei viver As horas o tempo tão passando, vem correndo, vem me amar Vem me amar, 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 vem me amar Você não é mais a mesma Onde está aquele amor? Fala que ainda me ama Volte logo meu amor Você não é mais a mesma Onde está aquele amor? Fala que ainda me ama Volte logo meu amor Sei que a gente muda Mas não é pra tanto assim Sinta a falta dos teus beijos Do carinho e da paixão Meu coração sofre tanto E sem você não sei viver As horas o tempo tão passando Vem correndo, vem me amar Vem me amar Vem me amar Brancadão sem você Oh, sofrência meu irmão É só pra aquele coração apaixonado Quem falou que homem não chora, hein? Eita, Pabllo da doença do rato Alô, Pabllo Aquele abraço, hein? Do pancadão sem fronteiras Chora, paixão Estão indo embora Estão indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no bebo sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Minha vida Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no bebo sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora E aí E aí Tchau!